Meu torcedor brasileiro preferido, bem-vindos a mais um vídeo do canal Deixe o Palmeirense Falar e já falo a você que esse vídeo é patrocinado pela 1xbet, empresa global bookmaker, cooperação com Barcelona e vários outros times de futebol, fornecem ganhos, grandes ganhos e também pagamentos rápidos e é o mais confiável bookmaker, a aposta não só em esportes, mas também em esportes, tá? Campeonatos do Brasil, Ligas dos Campeões, várias outras ligas já estão na linha da 1xbet como jogos como esse que vai acontecer no domingo, às 15h45, o Olympique de Marsella versus PSG, Paris Saint-Germain e às 16h o Real Madrid encara o Athletic de Bilbao, então dois jogos aí para você fazer sua fé lá na 1xbet então não perca tempo cara, se inscreva, faça um depósito, usa o meu código promocional o palmeirense1x você ganha a dobra do seu depósito, depositou 100, ganha 200 e assim até 300 dólares ou 1560 reais, beleza? então cara, clica lá no link do comentário que está fixado, tá? você apoia o meu canal, me dá a oportunidade de fazer mais vídeos, tá? então vamos lá, me siga, siga o link, cadastre-se, faça o seu palpite e seja o vencedor, né? e seja o seu vencedor pela 1xbet fazendo palpite para o vencedor, beleza? no mais tranquilo, vamos que vamos e é o seguinte galera, notícia aí de jogador do Flamengo que estava emprestado lá no Atlético Paranaense o Peterson foi afastado, não faz mais parte dos planos do time do Atlético Paranaense por indisciplina, né cara? de acordo com a apuração da ESPN, que é a notícia que está trazendo aqui o Peterson acabou deslizando com problemas fora das quatro linhas eita! um atraso no treino irritou o treinador lá, o Juan Carlos Osório, né? que era técnico na época não gostou da forma como o atleta chegou, né? com sinais de ter ingerido bebida alcoólica pouco tempo antes o cara chegou direto da balada e foi para treinar, né cara? e aí ele foi afastado, né? só que quando o Kuka também não teve jeito, né cara? nem a chegada do Kuka mudou o cenário que envolvia o Peterson, né cara? ele chegou a conversar com um atleta mas a decisão de não aproveitar mais o Peterson no Atlético Paranaense já era uma coisa já decidida pela direção do Atlético Paranaense portanto, agora está naquela situação, né? o Flamengo não quer e o Atlético Paranaense também não quer e aí? é foda, né? com 20 anos, com todo o potencial pela frente aí, né cara? não é que pode, né? jogando em grandes clubes e o cara, eu acho que deve subir na cabeça, né? e aí, já viu, né? perde a cabeça e vai perder o emprego, né? e aí vai entrar naquela decadência, né? se não se curar logo, né? disso daí vai acontecer que nem quando está acontecendo com o Patrick de Paula, né? que estava no Palmeiras foi para o Botafogo e não se deu bem lá por causa de indisciplina também, né? fazer o que é? notícia aí do do flamengorj.com.br sobre o Matheus França, né? que teria isso declarado ao Flamengo, né cara? ele disse que é flamendista desde criança acompanha o Flamengo agora lá na Inglaterra todos os jogos ele assiste lá todos os jogos do Flamengo mesmo que não seja no mesmo horário porque os jogos lá são mais tarde e às vezes precisa dormir antes, né? mas sempre no dia seguinte de manhã procura saber o resultado do jogo depois quando chega na casa dele treina e assiste a partida eita, né? depois do treino, né? assiste as partidas pelo Flamengo de tão fã que ele é, né? lembrando que o Flamengo vendeu ele para o Crystal Palace lá do John Texter por 20 milhões de euros, né? na época 104 milhões de reais uma bela venda aí do Flamengo e o cara está lá e ainda está foi para o Sub-21 lá do Crystal Palace já estreou agora no Profissional fez 15 partidas ainda está engateando lá mas com o talento que ele tem a gente sabe que ele vai dar muito certo eis joias do Flamengo eis não ainda é joias do Flamengo que está emprestado, né? joias do Flamengo que fez sucesso aí nesses dias é o goleiro lá lembra? do Hugo Souza, né cara? foi meio que chutado do Flamengo aí foi emprestado lá para o Chaves de Portugal o Chaves de Portugal que é o último colocado na tabela lá do Campeonato Português porém o Hugo defendeu 3 pênaltis num jogo só 2 do Di Maria e 1 do Arthur Cabral véi vê se pode meu Deus do céu, né cara? aliás 2 do Arthur Cabral e 1 do Di Maria, cara mesmo assim o time dele ainda perdeu de 1x0 mas chamou muita atenção o fato de ele ter feito essas defesas e eu nem sabia que o Di Maria estava lá no Benfica, véi e o Arthur Cabral também e aí o Palmeiras está no Benfica jogador já está limbado na Europa jogador já de nome, né? o Arthur Cabral tem nome estava lá na Suíça era o maior artilheiro da Europa embora seja no time suíço agora está no Benfica também está fazendo sucesso lá e aí pararam aí contra o Hugo quem fez o gol foi outro jogador lá que fez um gol de cabeça mas o Hugo já chamou muita atenção e foi eleito até o melhor jogador do jogo ganhou aqueles troféuzinhos então indo bem lá embora a gente sabe que ele teve os problemas aí no Flamengo teve um bom começo não era muito seguro mas de repente lá na Europa ele consegue se firmar o fato é que o Flamengo está emprestado e o passe fixado dele lá é 6 milhões e meio de reais por 50% então ele vale 13 pau 3 milhões de reais vale o Hugo e a expectativa do Flamengo é que ele se valorize lá e seja vendido de repente para um time maior e o Flamengo embolsa bastante grana com isso falando do embrólio do Gabigol muito se especula que o Flamengo vai contratar outro jogador principalmente nessa janela que vai se abrir que já está se abrindo para contratar jogadores do próprio Brasil dos times que estavam nos estaduais o Zinho o craquezinho ex-Flamengo ex-Palmeiras ele acha que o Flamengo já tem um substituto dentro do próprio elenco e não precisa contratar ninguém na cabeça dele o Bruno Henrique é visto como reserva de luxo e pode ser fazer essa função do Gabigol embora que o Gabigol também está lá no banco então ele acha que o Bruno Henrique é o cara certo mas e daí para o lugar do Bruno Henrique eu acho que tem Flamengo tem dinheiro está com dinheiro sobrando essa é a verdade dinheiro bem administrado o Flamengo time gigante pode comprar quem ele quiser na verdade aqui no Brasil nesse time que tem no Brasil dos estaduais pode comprar quem ele quiser inclusive tem jogadores que estariam na mira do Flamengo que a gente já trouxe aqui o próprio Vargas chileno que o Santos também está querendo contratar mas o Flamengo com um poderio do Flamengo muito maior com certeza conseguiria contratar o problema lá é o outro time vender querer vender e vai querer cobrar um pouco a mais para o Flamengo mas o Flamengo é bom de negociação a gente sabe muito bem que quando o cara não quer quando o Flamengo não quer pagar aquele valor que os caras estão pedindo alto a coisa complica e no fim o Flamengo acaba sempre conseguindo negociações melhores mas o fato é que o Zinho acha que o Bruno Henrique é esse cara e que o Flamengo não precisaria contratar ninguém para fazer a função do Gabigol até lembrando de novo o Gabigol estava no banco então não sei tem todo esse embrolho ainda o Gabigol vai ter aquela ação do efeito suspensivo vai entrar no tribunal arbitrário da FIFA para tentar a nulidade da pena então tem muito para rolar ainda por isso só que enquanto isso porque demora todas essas ações ainda o Flamengo de repente estaria pensando em contratar um jogador para assumir essa vaga quem sabe o que você acha e o Flamengo que divulgou o seu balanço de 2023 recorde mais de 1,3 bilhão de reais quase 1,4 parece que foi 1,370 milhões 1 bilhão 370 milhões provocou muitas reações na internet nas redes sociais tanto de admiração quanto de raiva tem cara que não admira já falei ontem eu fiz o vídeo falando sobre esse poderio do Flamengo e do pânico que gera nos anti-Flamengo os caras são clubistas não quer ver ninguém crescer só pensa em você mesmo mas não tem jeito o Flamengo é gigante vai continuar sendo gigante e só tem a crescer quando construir estádio vai explodir essa é a minha opinião já falei isso ontem no vídeo se quiser só pegar o vídeo de ontem anterior a esse que você vai ver que eu estou falando lá o fato é o seguinte que o ACO do Internacional de Porto Alegre o nome dele é Aode Cunha ele foi para o X que é o antigo Twitter elogiar o Flamengo e contar sobre uma conversa que teve com o ex-executivo do Flamengo sobre os primeiros anos da reestruturação financeira ainda em 2025 em 2015 25 é ano que vem para avaliar nos comentários clubistas de todas as cores reagiram da melhor da pior forma possível então ele fez o comentário e a galera detonou quem é anti-flamengo não tem jeito o cara é doutor em economia ex-secretário da Fazenda do Rio Grande do Sul foi CEO do Internacional por seis meses em 2011 sobre a reestruturação do Flamengo ele contou que um ex-executivo exaltou o papel do ex-presidente Eduardo Bandeira de Mello a ódio escreveu que ouviu do dirigente logo depois de aprovadas as mudanças e o início do novo modelo de gestão o time ia muito mal no campeonato brasileiro apesar de ter ganho a Copa do Brasil em 2013 e ele continuou a pressão foi enorme em cima do Bandeira de Mello mesmo os conselheiros da base política dele pressionavam para contratar mais e deixar de lado a política de saneamento financeiro do clube e foi firme demais e praticamente bancou sozinho continuar no mesmo caminho deu uma floreada no Bandeira de Mello que talvez parece que vai ter esse candidato então o cara já está fazendo uma campanha política mas é verdade vamos falar a verdade começou aquela reestruturação lá atrás e o Flamengo é hoje porque teve esse começo aí na época do Bandeira de Mello não adianta querer negar isso só que aí aquele negócio no Twitter os caras detonam a galera chega e desce a lenha não tem jeito eu falei antes muita gente que não quer ver o Flamengo crescer mais ainda do que já é e entra em pânico e é aquilo que eu falo ao invés de você seguir o exemplo de quem está em cima você chegar lá para cima também o cara quer passar rasteiro para que ele desça para o seu nível é um absurdo isso mas é o normal é o que acontece na grande maioria das vezes e ainda sobre esse Flamengo que reestruturou e agora está em busca do seu estádio próprio e está toda aquela conversa com a Caixa as negociações estão meio paradas por causa da grana que o Flamengo resolveu pagar só que cara tem uma matéria no GE aqui que é o seguinte o valor que o Flamengo topa pagar por metro quadrado lá para a Caixa Econômica para o fundo lá que é dona do terreno é maior do que a Caixa cobra na justiça da Prefeitura do Rio você vê né e a Caixa fazendo um doce porque a Caixa acha que o terreno valorizou agora para o Flamengo é incrível né cara não dá para entender porque para entender houve uma confusão na divulgação do tamanho da área no site oficial a Prefeitura informa que gastou 40,8 milhões na desapropriação do terreno do Terminal Gentileza que é 77 mil metros quadrados o terreno todo porém um documento do Fundo de Investimento Porto Maravilha que é a Caixa administra que é dona do terreno mostra que o valor só foi referente a 26 mil e 617 metros quadrados como divulgado pelo canal Mundo na Bola do Youtube tá o GE entrou em contato com a Prefeitura que nesta semana respondeu e confirmou que os 40,8 milhões foram pela fração do terreno que consta no documento ainda segundo ela a Prefeitura 77 mil metros quadrados que foi citado no site oficial equivale a junção das outras áreas da região uma que antes pertencia a uma cervejaria e outra de uma antiga fábrica de vela não é o terreno todo do fundo lá com a dúvida sanada é possível calcular o quanto a Prefeitura pagou no metro quadrado no mesmo terreno que o Flamengo quer construir o estádio ou seja 1533 reais por metro quadrado o fundo alegou que teve prejuízo pelo valor que vale o terreno e entrou na justiça cobrando o município mais 12,9 milhões totalizando 53,7 milhões com base neste valor o metro quadrado da área vai para 2018 reais tá ou seja um preço menor que o Flamengo informou a Caixa que aceita pagar até 250 milhões pelo cerca de 87 mil metros quadrados do restante do terreno entendeu considerando o valor máximo o clube iria desembolsar uma quantia maior do metro quadrado do que a Caixa lá tá cobrando a Prefeitura ou seja 2.873 reais né e a Caixa tá cobrando de novo né 2018 olha só então tá fazendo com o doce né tá fazendo com o doce desculpa a palavra aí né tá fazendo um doce aí né então assim o valor que o Flamengo topa pagar é maior que a FIP né também é maior que o da FIP que é a Fundação de Instituto de Pesquisas Econômicas avaliou os 87 mil metros quadrados em 2022 segundo conta no documento 236 milhões mesmo corrigindo pra 2024 pelo Índice Nacional de Custo de Construção iria pra cerca de 246 milhões abaixo dos 250 milhões que o Flamengo aceita pagar né curiosamente em seu balanço divulgado na última quinta-feira o Flamengo revelou que no ano passado com o valor ao que pode pretende gastar no terreno né tem um saldo né fechou o ano passado com o valor próximo ao que pretende gastar o saldo de caixa do fim de 23 foi de 263 milhões de reais incluindo caixa né restrito reservado pra projetos incentivados mas vale destacar que o Flamengo gastou 159,2 em reforço agora em 24 tá então gastou um pouco daquela grana o impasse surgiu né tem porque a caixa acredita que o terreno valorizou nos últimos anos né equivale em torno de 400 milhões e as conversas estão paralisadas tá mas o fato é é uma sacanagem se ela tá cobrando menos por que que ela quer vender mais se valorizou por que que ela não cobra mais então né essa é a pergunta né o que que você acha mas vamos vamos pra alegria agora que vai ser a final do Carioca primeiro jogo 9 iguaçu e Flamengo no Maracanã no Maracanã neste sabadão né cara jogaço que tem aí 17 horas e como é que tá o Flamengo encerrou a preparação na manhã deste sábado é foi exibido aí no no na TV Flá né encerrou a transmissão quando a comissão técnica iniciou as partes táticas tá a última atividade indicou que a equipe sem mudanças então o Flamengo com força máxima mesma equipe que vem atuando nos últimos jogos ou seja provável escalação Rossi Varela Fabrício Bruno Léo Pereira Ayrton Lucas Pulgar Dela Cruz Arrascaeta Luiz Araújo Everton Cebolinha e Pedro tá o Pulgar né que tava que era dúvida se recuperou de um desgaste muscular né no quadríceps direito e participou das últimas sessões dos treinos tá os convocados Fabrício Bruno Ayrton Lucas Varela Vinha Dela Cruz e Arrascaeta também estiveram em campo normalmente nessa quinta-feira e o Vinha parece que vai começar no banco porque o Ayrton Lucas vai começar jogando né vai entender né então Flamengo aí completo né o time que o Tite tem utilizado nos últimos jogos e tem utilizado e não tem tomado gols né esse é o time do Flamengo pra enfrentar o Nova Iguaçu né a dúvida e tem aí que talvez possa acontecer é do Léo Ortiz entrar nesse jogo né porque segundo o Flamengo rj.com.br né e o GE também que o Léo Ortiz tá impressionando o Tite nos treinos e pode estrear já pelo Flamengo na final do Carioca até porque pra dar uma descansada no Fabrício Bruno não que o Fabrício Bruno não vai jogar vai jogar vai entrar mas aí no decorrer do jogo o Léo Ortiz pode ser uma opção aí até pra começar a estrear bem no Flamengo né cara então né pra dar uma uma descansada no Fabrício Bruno vai ser uma briga boa né por essa zaga aí né quem será que vai ganhar essa briga aí né qual vai ser a zaga titular do Flamengo já ouvi falar que seria Fabrício Bruno e Léo Ortiz e o Léo Pereira nessa dançava né o que você acha você acredita nisso coloca aí no comentário eu acho que não tem nada a ver o Fabrício Bruno com o Léo Ortiz né o que você acha coloca aí né porque o Léo Pereira tava jogando bem pra caramba né cara e aí porra chega agora o Léo Ortiz o cara justo ele que vai sair do time fazer o que né mas é isso muito obrigado o estúdio aqui improvisado mas o que vale é o conteúdo espero que você tenha gostado né né essa torcida gigante do Flamengo que me acompanha muito obrigado hoje encontrei um seguidor aqui na rua aqui em Curitiba né tava numa peixaria comprando peixe o cara me chamou e eu esqueci de perguntar o nome dele depois eu fui atrás pra achar ele não achei mais né se ele tiver vendo o vídeo aí valeu muito obrigado coloca o seu nome aí no comentário cara que eu fui atrás aí não vi que você entrou na peixaria não tava aí não vi mais mas muito obrigado aí muito obrigado até mais tamo junto e aí